E tá lá o resultado do nosso modelo. Tivemos uma pequena melhora utilizando o Gradiente Boost. Então, ó, de 75% para 76%. Cara, 1% só de melhora, né? Cara, Eduardo, será que vale a pena, às vezes, eu trabalhar num modelo, fazer um outro modelo para melhorar só 1%? Aí eu falo para você, depende, depende do que você precisa. 1% de 1 bilhão dá 10 milhões. Então, assim, numa empresa, prever um faturamento de 10 milhões a mais pode fazer a diferença aí no bolso da empresa, no caixa da empresa, né? Ou reduzir uma perda no valor de 10 milhões aí, 1% de 1 bilhão dá 10 milhões, né? Então, cara, depende. Pode fazer muita diferença esse 1%, tudo bem? Beleza. Mas é o fim, Eduardo? Não. Você pode dar melhor ainda com outro tipo de técnica no Sumble também. O Gradiente Boost você usa, geralmente, modelos do mesmo tipo. Aqui a gente usou árvores, né? Fizemos 100 árvores, 100 modelos, mas eram todos árvores de decisão. Aqui a gente usou árvores de decisão.